Olá, a luta continua pessoal, su, 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 sucesso! Pessoal, hoje vocês e o Garotinha Aventura vão conferir 5º Encontro Brasileiro de Altos Antigos em Águas de Lindóia Conheça o Rathod Ford 1937 Minuto Offroad, oferecimento Bardal Bom pessoal, hoje o Minuto Offroad traz para vocês a dica de um produto indispensável O Veda Pneus Ele é um reparador instantâneo capaz de vedar furos de até 6mm e encher o seu pneu Sua missão é garantir que você siga a sua viagem sem ter que trocar o pneu furado pelo estepe É muito melhor, né? O Veda Pneus traz alguns benefícios que fazem a diferença Imagine-se numa estrada tendo que retirar a bagagem do porta-malas para poder retirar o estepe Também evita o prejuízo da perda do conjunto roda e pneu aos motoristas que optam em seguir viagem com o pneu furado Por receio de assaltos ou acidentes Com o Veda Pneus, o reparo é muito mais rápido e seguro Assim que perceber o pneu furado, estacione em local que não haja riscos de acidentes ou assaltos E aplique rapidamente o Veda Pneu Agite bem o produto e conecte o bico aplicador na válvula do pneu Rosqueando em sentido horário até travar Com a embalagem na posição vertical, pressione a válvula sem tirar o dedo até que todo o produto seja transferido Em seguida, percorra com velocidade média pelo menos 3 km para espalhar todo o produto no interior do pneu Tudo anda bem com o Martau Tudo anda bem com o Martau Country Road, take me home to the place I belong West Virginia, mouth to my mouth Oh, take me home, country road E a luta continua, pessoal. Su, 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 sucesso! Quinto Encontro Brasileiro de Altos Antigos em Águas de Lindóia, pessoal. Tivemos o prazer de encontrar aqui Marcelo Siqueira, aqui da cidade de São Paulo, com esse lindo Rath Rod Ford 1937. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Milton Mota Aventura. É um prazer conhecê-lo. Parabéns, né? Um Rath maravilhoso, chamando muita atenção aqui no evento. Conta pra gente, Marcelo, os diferenciais desse Rath Rod maravilhoso. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse é um Ford 1937. Ele foi todo feito, o chassi foi feito sob medida. Está com motor 351, com mais ou menos aproximadamente uns 450 cavalos. Todo preparado, todo afinadinho, certinho. É um carro que foi feito pra andar, não é só pra exposição. Veio rodando de São Paulo. Tem o interior digital, está com o interior todo feito modernizado. Essas calotas Munch deixaram o carro bem estiloso pra época, né? Um efeito de época. E é isso, um carro feito mesmo pra andar e pra ser bonito. Marcelo, me diga uma coisa. Esse visual rústico da carroceria, isso é pintado, é lixado? Explica pro nosso telespectador. É, nós lixamos o carro inteiro, deixamos ele dar aquela enferrujada, leve enferrujada e depois a gente aplicou o verniz. Que modelo de roda é esse, Marcelo? Que eu nunca vi na minha vida, esse modelo diferenciado. É, na verdade ele é uma roda Fuse, que a gente colocou essas calotas, né? Adaptou pra essa roda, pra ela dar esse ar mais nostálgico aí no carro. E você, a restauração foi iniciada a partir de um 37? Ou é uma carro que você explica pra gente como que foi? Como se iniciou esse projeto? A partir de um 37. Aí nós fizemos a carroceria inteira, primeiro o chassi, depois colocamos a carroceria em cima e viemos adaptando inteiro. Entendi, quer dizer, porque geralmente as vezes a pessoa compra o chassi, né? A mecânica e acaba, né? Customizando, mas é bacana, porque esse modelo é um modelo bonito e um modelo raro de ver, né? Chama muita atenção. É um pré-guerra, né? Já tem poucos já, é um modelo que provavelmente vai valorizar bastante no mercado. E é isso, chama bastante atenção mesmo. Um carro que realmente faz diferença. Uma coisa diferenciada que a gente viu também é você controla a suspensão no celular, não é isso? Exatamente. Tem a suspensão controlada pelo celular. Abaixa e levanta pelo celular. Que legal. E você veio pilotando em São Paulo aqui tranquilamente, na boa, roda com o carro? Roda perfeitamente, veio tranquilamente. Motorzão, um avião, né? Um avião. Anda muito, muito, muito. Que legal, Marcelo. Parabéns, cara. Primeira vez que você veio para a Águas de Lindóia? Primeira vez. Adorando o evento. O evento está maravilhoso. Parecia que eu estava lá fora na Califórnia. Muito bom. Que legal, cara. Que bacana. Parabéns pelo carro, parabéns pelo projeto. Maravilhoso. Chamando muita atenção. Parabéns, Marcelo. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Um bom retorno para você. Obrigado. Valeu. É isso aí, Marcelo Siqueira, Milton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Marcelo, e a luta continua, pessoal. Su, 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 sucesso. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é garotinho. Su, 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 sucesso.